Olá, olá, olá! Sejam todos muito, muito bem-vindos ao início da nossa semana, do nosso workshop de Constelação Familiar. Claudinha, seja muito bem-vinda, meu amor! Gente, muito feliz de estar aqui, começando o workshop da Constelação Familiar, né, Claudinha? Como é que está esse coração aí, e aí, Claudinha? Fala pra nós! Nossa, muito, muito aquecido, na verdade, né, porque são temas que eu amo, e vai ser uma jornada, né, esses quatro dias vai ser uma jornada que eu acredito muito em cura, em autocura, e quando a gente traz esse conhecimento, o conhecimento reverbera e vai muito além. Então, quem chegar aqui, cair aqui de paraquedas, não é o acaso, fique, porque possivelmente tem um recado aí muito, muito íntimo, né, para cada coração, né, Mi? Ah, que coisa linda! Vamos dar um oi aqui, pessoal do Instagram. Gente, deixa eu dar alguns, os primeiros recados aqui do nosso workshop. Começa hoje, né, tá começando, estreia tanto no YouTube, no Instagram, gente, é, no Instagram ao vivo, é a chamada para que vocês venham aqui para o YouTube. Tá começando agora esse workshop, quentinho, onde a gente vai falar sobre um tema super importante. Então, já está chegando aqui a Camila, o Miguel, a Eliane, a Lise, a Ana Rúbia, que coisa linda, gente, a Regina. Gente, sejam bem-vindos. Meus amores, a gente sempre fala que quando a gente começa a fazer um movimento, e aqui nos bastidores, a gente estava falando sobre isso, né, Claudinha? É de acordo com a necessidade de que vocês vêm pedindo para nós. Então, e esse workshop, ele foi feito, ele está sendo construído com tanto amor, tanto cuidado e tanta dedicação, e muito dessa construção tem de vocês aqui, né? Do Miguel, da Lise, da Eliane, e de uma turma de pessoas que nos acompanharam durante alguns meses. Então, esse é o nosso primeiro lançamento desse workshop. Aqueles que estão no Instagram, vêm para cá, para o YouTube, porque é no YouTube que vai acontecer esse movimento. Gente, compartilhem essa live nas suas redes sociais, essa aula nas redes sociais, porque a gente vai expandir muito. Hoje é momento de abrir espaço, receber consciência. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é como lidar com a rejeição dos pais. Então, vai lá, já deixa o like, já compartilha nas redes sociais. Pessoal do Insta, vem para o YouTube, porque aqui vai acontecer todo esse movimento lindo aqui dentro do YouTube, para que a gente consiga abrir esse espaço de amorosidade. Então, vamos lá, vamos compartilhar? Vamos, gente. Claudinha, é um tema, é um super tema, né? É um presente, né? Falar sobre como lidar com a rejeição dos pais é um presente, não é mesmo? É um presente e um presente profundo, porque é onde tudo começa, né, Mi? Nós, como facilitadores, consteladores familiares, é incrível, porque tudo nasce do nosso pai e da nossa mãe. Então, tudo, todos os temas que a gente pega para constelar, para trabalhar, aonde que a gente vai, né? O próprio Bert Heringer falava, né? Eu não, em poucas palavras, ele dizia, eu não faço, como se ele dissesse dizia, eu não faço rodeios. Na primeira constelação familiar de uma pessoa, eu vou direto à mãe. Olha, gente, que forte isso, né? Então, pai e mãe é onde moram as nossas maiores dores, mas também é onde mora a nossa maior força, que é a força ancestral. Pai e mãe são os nossos primeiros ancestrais. Então, hoje, a gente vai estar e dar esse mergulho, para que muitas fichas caem aí, né, Mi? Porque é um assunto muito importante, muito importante. Claudinha, vamos lá. Para abrir esse momento, vamos trazer a nossa vinheta da constelação, Claudinha? Vamos lá. Quem é que lembra dela? Quem é que lembra dela? O pessoal que está aqui ao vivo com a gente? Gente, isso aqui é para recordar, né? Para recordar. Miguel, Juliette, quem mais está aqui? Vão recordar, gente? Olha só que coisa linda. Foram seis meses, né? Foram seis meses intensos aí, hein? Seis meses, uma construção maravilhosa. Sem palavras. Ah, que coisa linda. Vamos entrar com a nossa vinheta, então, para a gente iniciar esse bate-papo. Gente, quem é que lembra dessa vinheta, hein, Claudinha? Nossa, muito bonitinha essa vinheta, né? Na verdade, toda vez que a gente vê uma criança, né, é muito significativo, né? A maneira como você colocou ali, muito significativo, né? Porque essa ligação da criança, e hoje, gente, não tem como falar de rejeição e não falar da nossa criança interior, né? E hoje em dia, muitas vezes, eu ainda pergunto para as pessoas, vocês sabem o que é criança interior? E tem muita gente que ainda não ouviu falar da criança interior, né? E a gente vai ter essa oportunidade hoje de dar esse mergulho, falando um pouquinho aí do que é essa criancinha que foi construída, constituída, lá no útero da mãe, né, Mi? É... A nossa jornada. Não, e como é importante a gente olhar para isso, gente, porque, assim, quando a gente começa a refletir, quando a gente começa a observar que as nossas questões, porque, sim, a gente tem os nossos milhões de porquês, né, Claudinha? E a gente vai repetindo erros e passando por situações, e às vezes a gente diz assim, meu Deus, eu quero avançar, mas eu não consigo, eu quero sair desse espaço aqui que está me dando dor, está me dando sofrimento. Mas, como é que eu faço isso? Se eu não consigo olhar onde tudo começa, e principalmente lá nessa criança que a Claudinha está falando, porque, assim, onde é que os nossos traumas começam? Um dia que eles se iniciam, né? Então, quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa, o quê? Receber consciência. Quando a gente recebe consciência, a gente vai se libertando do sofrimento, porque existe um elo ali, e que a gente vem repetindo, porque tudo na nossa vida é uma projeção, é um espelho, não tem como ser diferente. Às vezes a gente está espelhando algo na nossa vida, que a gente está dizendo assim, gente, o que está acontecendo? Como é que é? Tem coisas boas e tem coisas que a gente vem repetindo, e principalmente quando a gente julga, né, Claudinha? Às vezes a gente julga, e quando a gente vê, vai lá e está repetindo a mesma questão. E tudo isso está ligado aonde? Na ferida da nossa criança, não é mesmo, Claudinha? Fala mais sobre isso, Claudinha, para nós. Exatamente, né, e eu dou início a essa conversa com um parágrafo do próprio Bert, né, que diz, os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repete de geração em geração, até que um tome consciência e transforme a maldição em benção. Por que, gente? Porque a liberação dos nossos traumas só tem um viés, que é pelo amor e pelo reconhecimento daqueles que nos deram a vida. Enquanto não haver esse reconhecimento, isso fica muito complicado de colocar isso em equilíbrio, né? E o que que acontece? Quando a gente, né, eleva nosso dedinho para acusar alguém, ou, né, para julgar, o que que acontece? Eu tomo aquele destino para mim. E quando eu tomo esse destino para mim, como dizia Bert Heringer, os fios invisíveis do destino vão traçando ali, né, mudam o cenário, mudam os personagens, mas a gente está ali repetindo processos, né? Muitas pessoas chegam a mim, até inclusive esses tempos, chegou uma moça e perguntou, mas é possível eu estar repetindo um padrão da minha mãe? Como isso é possível? Ela estava chocada, porque ela descobriu e ela viu que estava vendo repetir, uma repetição no padrão de relacionamento afetivo dela. Então, tudo que ela viu de uma maneira diferente lá no passado, ela viu aos olhos acontecer novamente. Então, a constelação, ela traz a liberação do porquê, né? Primeiro, ela traz a explicação do porquê isso acontece. E depois, a chance da gente fazer o corte desse ciclo e caminhar para o novo. E esse caminhar para o novo é o que a gente quer, né? É o que mais nós ansiamos aí, de uma certa forma, de fazer as coisas acontecerem, né, Mi? Então, o primeiro passo é aquele onde a gente olha, né, para o papai e para a mamãe. E a mamãe é algo assim que é gigante. Por quê? Porque lá dentro dela, a gente construiu todas as nossas células, a gente esteve com ela ali durante, né, 37 semanas, 39 semanas, 40 semanas, 9 meses dentro de um útero. E o Bert Hellinger diz, gente, sucesso tem a face da mãe. Então, quando a gente nasce, aí tem... Quando a gente nasce, supostamente, ali nesse processo, estaria quem para pegar a gente no colo, né? O pai, o gerador da nossa autoconfiança. Mas, durante esse processo, né, que é o tema de hoje, né, acontecem algumas coisas que vão, né, trazendo aí, né, algumas limitações, a gente vai formando as nossas crenças. Nós, como crianças, a gente vai olhando as coisas de uma forma diferente lá atrás. Diga-me. Pode falar. Claudinha, eu tenho uma telinha aqui. Eu vou... Eu tenho uma telinha. A gente até comentou, né, vamos compartilhar a tela ou não. Mas tem uma telinha que eu acho que é bem interessante da gente olhar para ela. Vamos olhar para ela, Claudinha? Coloca lá. Vou compartilhar aqui, porque sim, olha só. Enquanto você estava falando, eu digo assim, encontrei uma telinha justamente para a gente olhar para isso. Porque, sim, onde é que está a raiz dos nossos problemas? Está aqui, ó. E a gente começa a olhar para a trajetória da nossa vida. E agora, Claudinha, eu acredito que com essa telinha aqui vai trazer um movimento para a gente refletir. O que é que tu acha? Porque tudo começa onde? Aqui, ó. Na nossa linha do nascimento. Com certeza, pode falar, Mi. Perfeita. Vai lá, Claudinha. Essa figura. Exatamente, né? Eu não sei ali... Porque tudo tem o que... Para mim, a coisa mais preciosa da constelação familiar é justamente isso que a gente está olhando. Ela dá respostas claras para todas as coisas da nossa vida. E isso, para mim, é muito importante, né? Porque eu busquei isso muito na minha trajetória, assim como todos que estão aqui, né? Assim como a própria Michelle, né? Por quê? Porque lá, quando a gente estava no útero da nossa mãe, a gente já começou a receber o que a nossa mãe sentiu durante o processo da gestação. Então, quantas coisas em nove meses a nossa mãe passou? Às vezes, muito medo. Às vezes, passou susto. Às vezes, perdeu alguém importante na vida. Às vezes, né? Estava em meio ali a questões de sobrevivência mesmo. Muitas vezes, né? O pai não estava ali, né? O pai da criança não estava presente. Então, tiveram uma adversidade muito grande, né? E toda essa descarga hormonal da nossa mãe passou diretamente para os filhos, né? Nós aqui, como filhos e também como mães, né? Muitos de nós, pais, a gente fala isso com propriedade. Por quê? Porque aquele bebezinho, gente, já nasceu com alguma informação ali que é da mãe, né? E aqui a gente já traz com propriedade, né? Já em cunho científico que quando a nossa mãe foi gerada pela nossa avó, nós, como primícia de vida, já estávamos lá na nossa avó. Então, é assim que pelo DNA é passada as informações, né? De uma geração para a outra. E quando a gente se adentra ao planeta Terra, aí começa ali um mundo grande, frio, fome, as nossas primeiras adversidades, né, Mi? Isso? Faz sentido? Com certeza. Muito, né, Claudinha? Porque a gente carrega traumas inconscientes. E a gente não sabe disso. Porque ninguém nunca nos falou sobre isso. E eu gosto muito de trazer a nossa realidade hoje, porque a nossa sociedade, ela nos condiciona de maneiras muito, vamos dizer assim, a parte lógica, né? Quando a gente vai para a escola, o que a gente aprende? Português, matemática, geografia, né? Quando a gente vai falar sobre as nossas questões aqui de corpo físico, o que a gente fala? Sobre anatomia. Mas ninguém fala. A gente não aprende sobre as nossas emoções, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa trajetória da nossa vida e principalmente sobre como lidar com as nossas emoções, os nossos sentimentos lá do início da nossa vida que a gente vem carregando. Porque a gente tem uma trajetória na nossa vida, né, gente? E quando é que ela começa? Como a Claudinha falou, aqui no útero da mãe. Nós somos nutridos pela mamãe. Tanto do que a gente precisa para nutrir esse corpo físico como nós somos nutridos através das emoções, através das sensações, através dos sentimentos, dos pensamentos da nossa mamãe. Então, tudo o que ela passou ali, o que ela carregou desde a infância dela, que muitas vezes a gente esquece que a nossa mãe e o nosso pai foram homens e mulheres comuns. E quando a gente recebe, quando essa mãe recebe a notícia de que vai ter um bebê, nem sempre esta mãe está preparada para receber este bebê. Muitas vezes essa mãe estava ali querendo, desejando, né? Esse casal estava desejando. Mas nem sempre foi assim. E vezes, gente, a gente tem muitos casais, isso é, Claudinha, né? A gente, como a gente atende pessoas, a gente percebe o quanto tem casais que muitas vezes estão juntos, desejam um filho, e de repente, quando este filho nasce, começam os problemas, os problemas afetivos, né? Os problemas do casal. E o que realmente faz com que uma mãe e um pai sejam mães e pais? É dar a vida. Então, gente, a gente, aqui nós, no Ocidente, a gente é muito apegada a essas questões da nossa linha, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, que quando a gente está ali na nossa criança, que a mãe muitas vezes tem que sair para trabalhar, o que aquela criança viu, né? As brigas, as discussões, às vezes a escassez, às vezes isso. E aí, essa criancinha aqui, ela começa a gerar trauma, que lá na adolescência, ela começa o quê? A se revoltar, porque, vezes, ela está olhando esta mãe com a visão do pai. Ou, vezes, ela está olhando este pai com os olhos da mãe. e esquece que eles foram homens e mulheres comuns, que também tiveram os seus traumas, tiveram homens e mulheres comuns que têm sonhos, desejos, que tiveram traumas, tiveram suas frustrações. E, gente, a gente não pensa nisso, porque a gente olha para o pai e para a mãe, ah, é o meu pai, ah, é a minha mãe. Vezes, a gente não acredita que esse pai e essa mãe, né, podem ser capazes de fazer uma determinada, ter uma determinada ação. Só que sim, gente, é homem e mulher comum como a gente. E, vezes, o pai e a mãe também olham para esse filho sem olhar para a mulher e para o homem que está ali atrás, né? E quando a gente começa, o quê? A receber consciência de que todos nós fazemos parte de uma trajetória de experiências e que a gente carrega esses traumas inconscientes e que lá no adulto, lá no adulto, é que isso se reflete. Por quê? Um dia a gente vira adulto e um dia a gente cria as nossas famílias. Um dia a gente vai ter filhos também. E, muitas vezes, a gente olha para quê, gente? A gente começa a receber consciência depois que a gente tem filho. E, vezes, a gente tem filho e não recebeu consciência ainda. Então, hoje, né? Hoje, a gente está aqui justamente para quê? Para abrir esse espaço porque quanto mais consciência a gente receber sobre o que a gente não aprendeu lá na nossa infância, lá na escola, né? Porque os nossos pais não aprenderam isso. Os nossos avós não aprenderam isso. E, hoje, a gente sabe que o nosso ensino ele não desenvolveu nos últimos 100 anos para falar sobre isso. E, constelação familiar tinha que ser matéria de sala de aula, gente. Então, existem duas trajetórias na vida. Aquele momento que a gente classifica, né? Que a gente... É antes aquilo que a Claudinha estava falando ali no início, né? Já lá no terozinho da mãe essa criança ela já está carregando aquela bagagem, né? Da mamãe. que é onde está a raiz dos nossos problemas e depois que a gente nasce. E aí a gente tem a trajetória da nossa vida. Quando a gente entra nesse senso comum de entendimento dos traumas que eu carrego eu consigo olhar o quê? Eu consigo olhar exatamente onde é que está a raiz do meu problema que muitas vezes está lá no útero da mamãe. Está lá naqueles traumas porque foi nutrida. E aí o que acontece? Quando a gente nutre algo dentro da gente a gente vai repetindo. A gente repete as desavenças a gente repete as quebras de aliança a gente repete as promessas a escassez e tudo isso está onde, gente? Nos nossos traumas. Que também estão aonde, Claudinha? Então, aí eu puxo um gancho, né? Está justamente justamente no que a gente chama dentro da constelação familiar de lealdade familiar, né? Então, a gente repete processos inconscientes, né? Dentro de uma lealdade familiar. E o que a Mi falou vem muito de encontro com tudo isso. Por quê? Porque esse... Veja bem, gente. Aqui, né? A Mi trouxe toda essa explanação de nós como olhando para os pais e como filhos também. porque quando a gente começa a entender e calçar um pouquinho ali, né? Do chinelinho dos nossos pais a gente começa a compreender que os desafios deles foram gigantes. Gigantes. E que quando olha para lá para os nossos bisavós para quem conhece um pouco da história também foram. Então, o que eu observo? Que a cada geração vem ficando mais leve. Então, para nós estar... Ó, nós estamos aqui hoje nessa conversa de construção. Veja, quando que o nosso pai e a nossa mãe teve essa abertura. Então, isso que é interessante de se ver. Outra coisa que é importante, né? Olhar para o passado porque eu sei que esse olhar para a rejeição é dor, gente. É uma dor muito grande. Uma dor que muitas vezes se transformou em doenças. Uma dor que o nosso corpo agasalhou, né? Então, sempre quando a gente revisita o passado a gente vai levar a nossa memória a memória dessa criança ela vai levar lá. Poxa, mas a minha mãe ela podia ter me dado atenção. O meu pai foi severo demais. Ou então, quantas pessoas sofreram violação. E como entender isso, né? Muitos me perguntam Cláudia, como entender essa dor? Como que eu vou ressignificar essa dor? Se isso, né? Disso brotou todo o meu destino, né? E o que eu sempre falo é que e existem polêmicas na constelação por conta disso. Gente, não é aceitar, né? Aceitar no sentido de ser conivente com a violência com a agressividade. e não é isso. O que a constelação traz é que o passado não pode ser mudado. Mas a forma como eu olho para o passado sim esse pode ser mudado. Porque se eu vivi tudo o que eu vivi lá com toda essa rejeição e eu cheguei até aqui e eu sobrevivi é porque existe muita força em mim. e quando eu me coloco como pequena perante os meus pais e perante a tudo a todo esse destino porque o destino, gente, não está só nos nossos pais, né? O dom da vida ele vem além. Então, quando vem chegam muitas pessoas com traumas muito sérios para mim. E o que eu sempre falo, né? Olhem além. Papai e mamãe são os grandes o dom da vida veio por eles mas olhem além. Sete gerações atravessou o dom da vida para chegar até nós. Então, quando a gente faz esse resgate na dor mas você olha a força que você teve para chegar até aqui ali é um novo ser humano. É um ser humano que está pronto para qualquer coisa. É um ser humano empoderado da sua própria força. Então, olhar para tudo isso requer dói dói né? Revisitar a dor dói revisitar traumas dói gente mas é necessário soltar as bagagens eu sempre falo o novo o renovo os frutos estão aqui e muitas vezes a gente não consegue olhar para frente porque a gente está olhando para trás. Então, aqui hoje a gente tem que deixar esse convite aberto para soltar essa bagagem né Mi? Soltar as pedras dessa mochila que já são tão pesadas e quando a gente está no adultecer quando a gente vem para o adulto nós acolhemos a nós mesmos. É onde começa a acontecer o autocuidado a autoestima o amor próprio eu me cuido papai e mamãe olha o que Bert Hellinger diz né gente papai e mamãe me deram o suficiente a partir do dom da vida eu venho para a vida né e uma coisa que vale a pena a gente comentar é que essa dor dessa rejeição o Bert Hellinger trouxe um termo né amor interrompido então amor interrompido tem muito a ver né muito muito mais a gente vê muito mais com a mãe mas pode também vir pelo pai né e o próprio Bert Hellinger como que ele deu esse conceito de amor interrompido porque ele mesmo é sofreu digamos assim Bert Hellinger com 5 anos ele foi deixado pelos avós né ele foi deixado pela mãe né pelos pais nos avós e ali ele não conseguia entender né porque os pais estavam se mudando de cidade né ele não conseguia entender porque que ele tinha que teve que ficar ele não se apropriou da casa né como criança ele ficava pensando puxa vai ser um lugar novo uma casa nova o meu irmão mais velho foi a minha irmã mais nova foi e eu tive que ficar com o meu avós gente ele carregou isso na trajetória inteira da vida dele achando que a mãe né tinha um preterido que seria o irmão mais velho e quando chega lá mais ou menos aos 80 anos né conta-se na autobiografia dele que a Sofie em alguma conversa que eles estavam tendo com amigos a Sofie percebeu ainda um pouquinho de algo ali que ainda não estava bem assentado para a Bete e a Sofie falou então agora a gente vamos constelar isso vamos olhar para isso e aos 80 anos Bete Heringer tomou o que a gente fala né tomou a força da mãe e percebeu o quanto a mãe o amava então gente isso acontece com todos nós então isso é bem interessante de avaliar né me diga lá demais gente é tão lindo quando a gente olha para isso né porque quando a gente recebe a consciência que a gente só precisava chegar até aqui gente faz parte da nossa evolução do nosso crescimento pessoal e espiritual vezes a gente se revolta com determinadas questões que aconteceram lá na nossa infância e não sabemos o porquê quais foram os motivos que essa mãe deixou esta criança lá com a vovó e com vovô porque já tinha já vinha numa história né já vinha com com uma história de sofrimento de conflitos e quando a gente olha lá na Alemanha quantas dores e sofrimentos então para evitar que este filho passasse por dores ela resolveu o que não vou deixar com a avó e com a avó porque avó e vó são como mães e pais de açúcar e para para uma mãe deixar um filho gente é muito difícil é o maior amor que uma mãe pode dar fala Claudinha e olha que interessante né é gente eu espero quase me emocionar quando eu falo isso destino desafiadores é propósito grande é propósito grande porque tudo que veja se a mãe de Bert não tivesse feito isso talvez nós não teríamos esse desenvolvimento de destino olha olha o que que Bert se transformou olha o que que ele trouxe para o planeta e tudo foi através de uma ação ali destino desafiadores trazem propósitos gigantes gigantes e foi através de um olhar amoroso e aceitando e buscando os porquês dele né vamos pegar papel e caneta vamos aproveitar que a gente está olhando para isso e vamos pegar papel e caneta e vamos começar a olhar a perceber e perceber quais são os traumas que a gente está querendo combater aqui vamos dizer eliminar para a gente começar a fazer essa mudança vamos anotar gente aí que vai ser importante olhem para isso então anotem quais são os traumas que vocês começam a perceber que vocês podem analisar com facilidade que vocês estão repetindo na vida de vocês vamos começar a fazer essa reflexão de forma leve se auto questionando quais são quais são esses traumas que eu consigo perceber que eu carrego que está ligado a esse vínculo do papai e da mamãe porque quando eu começo a olhar para isso eu começo e a gente pode fazer uma lista isso vocês fazem depois mas quando a gente começa a olhar para isso nós começamos a receber consciência o que eu estou carregando que talvez está bloqueando a minha vida aqui porque Berti começou a fazer essa reflexão foi através da observação da vida dele através da observação das experiências dele e das experiências das outras pessoas que ele que ele foi desenvolvendo então vamos começar a trazer e já honrando a vida deste grande mestre desta grande assim a gente não tem palavras para agradecer todo o ensinamento que ele traz através da constelação familiar porque a constelação familiar ela nos traz essa abordagem para a gente poder receber consciência onde a gente entende qual é a lealdade que eu estou carregando e essa lealdade está onde? nos nossos traumas quais são os conflitos que eu estou carregando porque gente às vezes a gente está lutando ou a gente está querendo fugir de algo se a gente luta e se a gente foge tem uma energia que está pedindo ali para a gente olhar está batendo na nossa porta se eu não olho para ela ela vai se repetir em outras situações e às vezes ela se repete se repete se repete que nós nos sufocamos e às vezes essa esse esse copinho ele explode né vamos dizer assim e daqui um pouco a gente tem que tomar outras outras providências outras ações e assim mesmo achando que lá vai estar a a a a né lá vai ser a solução dos nossos problemas mas eu continuo fugindo é lutando repetindo o padrão né e vai repetindo o padrão porque não adianta né Claudinha a gente tratar de fora para dentro tem que tratar de dentro para fora tem dois viés né na verdade tem vários viés né para a gente tratar nesse sentido mas tem coisas que pega muito fortemente que é a questão que a gente vai trabalhar na aula de amanhã que é a questão da escassez e escassez a gente fala muito de escassez financeira mas existe a escassez ela ela está ela escassez de sentimento escassez de amor escassez de né e quando a gente vai olhar tudo isso é algo que está lá para ser ressignificado e eu às vezes né em questão de relacionamento afetivo por exemplo né a gente vive repetindo muitas vezes sai de um relacionamento sofre e tal ok agora eu vou fazer diferente aí quando acaba de novo e de novo e de novo e é nesse ponto que muitos procuram uma constelação familiar porque querem entender por que por que que se repete porque muda o personagem muda o cenário mas quando vê os sentimentos ali da rejeição tá ali né aquela dor e quando a pessoa se ausculta quando ela olha lá dentro dela aquele coração dilacerada é a criança gente é aquela criança que queria ali né o instinto básico ali do amor e muitas vezes não teve só que essa questão do amor interrompido né que traz esse viés muito ligado à rejeição pode muito também ter vindo de coisas básicas assim por exemplo uma mãe que teve que deixar o seu filho e teve que viajar e deixou o filho aí quando a criança por instinto ela procura a mãe procura não vê não acha ela se fecha para o amor então quando e quantos fatos né às vezes uma criança que ficou doentinha lá no comecinho ficou no hospital ou a mãe que teve que se ausentar né diga tem um exemplo tem um exemplo assim você sabe que quem teve comigo na conexão Gaia do ano passado lembra disso a gente teve um exemplo clássico que nós tínhamos um dos integrantes que estavam ali que ainda estava preso numa memória onde ela nasceu e a mãe ficou doente teve que ficar no hospital e durante 21 dias quem cuidou dela foi a avó e essa memória ainda ela estava carregando e só lá quando a gente foi fazer todo aquele processo né através da constelação ela disse gente eu estava carregando essa memória estava carregando essa memória durante 50 anos e isso não estava deixando essa pessoa avançar olha como que é forte isso isso vai direto ao sentimento de rejeição porque daí é uma pessoa que não se permite amar não se permite ser amada principalmente e a mãe só tinha ficado precisou ficar no hospital por 21 dias por quê? por questões de saúde não porque ela não amava a filha ou porque ela não queria não, ela queria ela estava ali só que estava se recuperando e esta criança ela levou uma revolta e uma rejeição desse período que não estava com a mãe a nossa mente ela nos leva para esse espaço né gente então quando a gente traz a reflexão através da constelação onde é que a gente traz a informação através do coração através da expansão da nossa consciência através da alma porque os primeiros sete anos quem é que nutre a gente? E você falou uma coisa muito interessante aí porque é justamente a questão da nossa psique foi como a nossa psique interpretou aquilo né e muitas vezes foi assim assim como cada um tem a sua própria história e também pode ter sido uma história desafiadora né com pais ausentes onde a mãe teve que assumir então assim gente são N histórias mas o que a gente faz com essa história aí depende de cada um de nós não é? Diga e muitas vezes a gente julga e aqui está o grande ponto né Claudinha nós somos condicionados na nossa sociedade a julgar a criticar e a entrar no espaço de vítima sim não é assim? é e na constelação a gente aprende a primeira coisa que a gente aprende na constelação é o seguinte pai e mãe não julgamos não sentimos vergonha e não sentimos dó se a gente está exercendo qualquer tipo desse processo aqui a gente se torna né ali a gente inverte o sistema familiar e acaba trazendo grandes desequilíbrios pra nós né e entender isso é algo que é muito transformador na nossa vida né a constelação ela traz ela traz essa o interessante da constelação gente é a amorosidade com que ela emprega a sua como filosofia de vida e as próprias constelações né na parte técnica das constelações porque a constelação ela alcança um nível de consciência onde a gente não trabalha o que que é bom o que que é ruim o que que é bem o que que é mal a gente olha diretamente pro dom da vida que se processou através daquele pai através daquela mãe muitos muitos me perguntam assim Cláudia mas veja bem eu tô nesse processo e eu já tô conseguindo fazer diferente mas por que que a minha mãe não faz diferente por que que meu pai não faz diferente porque gente porque não tem como eles não alcançaram eles não alcançaram essa questão de ter esse entendimento pra vida né eles estão naquela geração aonde a expansão de consciência comprometeu bastante fora gente que nós aqui né a maioria com 50 né sei lá 35 50 anos 30 anos é as nossas gerações anteriores foram gerações que sofreram demais muitos tiveram problemas inclusive biológicos hormonais seríssimos e nem ficaram sabendo processaram a vida no seu automático por que? porque estavam no modo sobrevivência e nós estamos chegando aqui com toda essa história e já podemos ter informação já podemos ter terapias inúmeras pra poder tratar tudo isso e quem ganha com tudo isso é quem né são os nossos filhos porque os nossos filhos é a próxima geração que vem aí com uma grande proposta de grande liberação porque quem tá aqui se curando buscando o caminho pra cura e tentando né liberar tudo isso só pode né tá construindo já aí o caminho pras novas gerações né e a Silvinha trouxe aí um depoimento né abre o microfone Mi tá fechado achei que meu microfone tava aberto é que eu tô chamando o pessoal do Insta pra cá olha 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 só a cair olha a consciência tá fechado ainda tá me ouvindo não tá certo não tá certinho eu falei a Silvinha já virou uma chave eu falei a Silvinha já virou uma chave já caiu uma ficha né agora me caiu uma ficha meu filho ficou na UTI neonatal por 21 dias isso pode ter gerado um amor interrompido sim depende do teu relacionamento com ele né depende do como é esse relacionamento então pode pode existir com certeza alguma coisa aí pense gente um bebezinho que ficou ali nove meses né ouvindo a tua voz sentindo tudo que você sentia de repente vem pro mundo gigante onde sente fome frio e está sozinho está sozinho né gente como que essa criança né vai relacionar com isso então muitas vezes a gente olha pra esses destinos né e a gente vê que em algum ponto ali a pessoa vai vai mas não consegue caminha três passos retorna dois caminha mais um pouquinho retorna e muitas vezes está num processo desse aí pra ser liberado ressignificado né interessante quantas quantas pessoas estão aqui e começaram a refletir então aqui a gente começa a perceber gente olha só tem gente tinha gente que não é no instagram e está vindo pra cá olha só culinária dicas e dicas for you vim pra cá estava no instagram gratidão por esta aula maravilhosa de tanto ensinamento gente nossa imensa gratidão por vocês por vocês estarem aqui e essa é a nossa primeira aula a gente já está aumentando aqui o número de pessoas na nossa aula e vai ser importante vai ser importante toda essa interação tragam pra nós porque sempre que a gente está ao vivo a gente consegue identificar as necessidades de vocês e a gente vem falando aqui gente e tudo isso é cura nós estamos aqui exatamente como instrumentos pra trazer consciência pra vocês porque vezes a gente recebe consciência e vezes está lá guardadinho no nosso inconsciente gente a gente não consegue olhar e a gente fica repetindo e dizendo assim meu Deus o que eu preciso ver o que eu preciso enxergar o que está ali e eu não olho não enxergo e olha só a Kátia o que ela nos trouxe era uma criança adoentada era bom quando eu era cuidada por ela me tomei uma pessoa adoecida e tenho dores crônicas incapacitantes olha só que forte né tá no processo de cura pra tá aqui já ouvindo a gente falar né gente o que é expansão de consciência né é isso que a gente tá fazendo aqui agora isso é expansão de consciência porque a cada palavra a cada frase a cada coisa que vocês colocam ali no chat alguém vai virando a chave porque é assim tudo fica tudo guardadinho lá no nosso inconsciente quando a gente começa a falar começa a vir à tona certos processos e não termina aqui gente termina essa conversa ela vai ficar reverberando muitas vezes as pessoas coletam informações em sonhos e isso reverbera reverbera bastante uma outra frase que eu quero trazer aqui Bert diz assim temos os pais certos para nós e agora como fica temos os pais certos para nós gente eu ouço muitas pessoas falarem que não estão na família certa que queriam outra família né interessante né Claudinha e ali quando eu ouço isso eu fico refletindo né porque quando essa pessoa traz isso ela não está conseguindo ver o tamanho da força que ela tem imaginem gente uma árvore imaginem uma árvore imaginem as quatro estações da árvore onde elas perdem as folhas vem o inverno acaba com tudo depois vem a primavera surge os brotos o verão vem as flores e os frutos mas quem que sustenta para essa árvore para essa árvore ser nutrida aonde que está a nutrição dessa quando a gente olha todos os galhos secos a gente acha que vai morrer mas depois ela renasce com todos aqueles né brotinhos verdinhos aonde que está a raiz dessa árvore a sustentação dela está embaixo da terra assim é conosco a nossa sustentação está na nossa ancestralidade não tem como ser diferente a gente não pode apagar todo o nosso passado porque chegam pessoas assim também querendo apagar tudo que foi e recomeçar de novo gente dessa forma não tem como não tem como apagar porque é no nosso passado que está a nossa maior história Cláudia mas é uma história de muita dor aconteceu coisas horríveis aconteceu e aí eu sempre eu sempre pergunto para essas pessoas que me trazem isso né mas você sobreviveu a tudo isso mas você é uma potência você não consegue olhar a potência que você é você esteve lá olhou para tudo isso e conseguiu chegar até aqui então é tudo é uma virada de chave na minha é a maneira como você olha para tudo isso é a maneira e outra coisa são escolhas eu resolvo soltar tudo isso ou eu vou continuar agarrada a tudo isso é uma escolha é uma escolha muito importante né Claudinha falar sobre as escolhas porque assim nós só temos controle sobre a nossa escolha o que vem depois dessa escolha a gente não tem controle nós escolhemos estar aqui no planeta terra como é que a gente vem para cá não tem como ser diferente através de um homem e de uma mulher não a vida ela só é gerada através da conexão de um homem e de uma mulher nós precisávamos chegar aqui e nós precisávamos chegar exatamente naquele momento se hoje eu e a Claudinha estamos aqui vocês estão aí é porque nós escolhemos estar aqui agora nós não temos o controle sobre a experiência que a gente viveu até aqui e se eu olho para essa experiência com revolta com mágoa com ressentimento ainda grudada naquelas crenças da criança mesmo sendo adulto porque eu quero ganhar porque eu quero é com uma birra é com um grito gente a gente vai mudar a gente muda o outro porque a gente quer não a gente não muda o outro porque a gente quer somente ele vai mudar se ele receber a consciência se ele não recebeu a consciência ele está no processo dele mas quando eu recebo a consciência gente eu recebi um presente gigante quando eu recebo consciência eu consigo o que limpar aquela sujeira daquela ferida porque vezes esse machucado ele está sujo ele está ferido e eu boto um band-aid lá em cima e ele inflama e ele dói agora se eu limpo vai doer para limpar eu lembro que a Claudinha faz tempo que eu não vejo a Claudinha falar nisso mas a Claudinha sempre usou uma frase que para mim eu dizia assim ui ela dizia assim a gente tem que lamber a ferida te lenda Claudinha faz tempo que você não usa essa expressão mas quando eu ouvi a Claudinha dizer assim é lamber a ferida gente pensa é limpar essa ferida para ela poder cicatrizar se eu não fizer esse processo eu só vou tapar com bandente ela vai sujar e eu vou ela vai continuar aberta agora no momento que eu recebo essa consciência de que eu escolhi vir para esse planeta o que como eu ia vir a forma que eu ia vir os pais que eu ia vir esse homem e essa mulher como porque as experiências para a gente ser um filho eu precisei de um pai e de uma mãe que me desse a vida e ponto as experiências que eu tenho a partir dessa família são as experiências do casal porque o casal ele passa o que por problemas por dificuldades por sonhos por frustrações quantas mães quanta a minha mãe tinha sonhos que nem todos foram realizados o meu pai tinha sonhos que nem todos foram realizados eu tive sonhos que nem todas foram realizados mas hoje eu estou aqui e eu sei que hoje eu estou consciente sai porque gente enquanto a gente está trancado naquela dor trancado naquela naquela dor naquela 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 ferida com ressentimentos mágoas raiva a gente só quer sair daquilo ali a gente não consegue avançar na vida não tem como avançar na vida se eu continuo preso a padrões repetitivos todas as nossas células tem informação dos nossos antepassados quando a gente olha para isso para as histórias dos nossos antepassados no livro que a Claudinha tem lá atrás dela da biografia do Bert gente se vocês olharem a história deste homem se começa a olhar por detalhes e começa a fazer uma analogia com a história dos nossos antepassados dos nossos lá atrás do que eles viveram principalmente naquelas naquelas questões de guerra porque sim o Brasil gente o Brasil ele é um país colonizado por várias civilizações Europa Japão Ásia enfim a gente tem de todas as culturas aqui para chegar no Brasil como é que eles chegaram gente na minha família os meus bisavós eles se conheceram como chegando no Brasil meu bisavô era italiano meu bisavô era italiano e meu bisavô era francês eles se conheceram eles vieram viajar no mesmo navio mas eles se conheceram aqui e eles vieram como gente refugiados de uma guerra por quê por causa de fome então assim chegaram fugidos de lá chegaram ao Brasil aqui eles se conheceram aqui eles criaram raízes né e a partir daqui começa uma nova história e antes disso olha quantos segredos a gente carrega e quantos pediram para ser vistos e ser lembrados e honrados ao invés da gente ficar preso em birra em isso em aquilo em coisas pequenas eu lembro que não me recordo quem que diz assim gente a gente se apega em coisas tão bobas a criança ganha o adulto conquista tá na hora da gente olhar para esse adulto e começar a conquistar exatamente o que a gente deseja para poder avançar para poder sair daquela dor e mudar essa virada essa virada de chave então como diz aqui a Juliette vamos dar like vamos compartilhar essa aula porque isso aqui é uma aula e olha só completando aqui Claudinha a reflexão da Silvinha em relação àquela questão que ela colocou lá com o filho ela diz assim sim temos problemas de comunicação ele se fecha difícil uma conversa com ele mas ele está na fase da adolescência né ele está no período da revolta sempre temos as chaves para virar mesmo depois do nosso curso sim Silvinha se a gente está vivo meu amor sempre vão existir desafios né mas a informação chegou isso quer dizer que está próximo aí de de se curar isso daí né não nada chega chegar à toa né a cura vem encamada sim processos né processos a gente tem uma ânsia muito grande de curar tudo e uma gente não não tem como ser ansioso em processos porque cada primeiro é a informação né são as é que primeiro chega a informação tudo que a gente está falando aqui é a informação depois a gente vai pesquisar vai elaborar se transforma em conhecimento e depois até alcançar a sabedoria para a gente estar atuando no nosso dia a dia é mais um tanto e o legado que a gente constrói é justamente esse é de estar todo dia construindo esse conhecimento esse autoconhecimento porque isso não vai acabar nunca né isso é processo contínuo e na fala da Michelle uma coisa que me vem assim bem que vale a pena ser comentada é sobre as nossas emoções porque essa criança que sente essa rejeição e daí a gente comenta muito às vezes nos workshops da criança interior né essa questão e me traz aqui o conto africano que a Gabi lá do nosso curso falou uma vez né que a criança que não for amada por sua tribo em algum momento quando ela crescer ela coloca fogo na tribo para sentir o seu calor né olha só então assim criança interior quando a gente traz criança interior gente é muito bonitinho né é uma representação bonita mas ali tem dor tem traumas quando não são tratadas essas dores se transformam em sombras né aqui a gente oscila entre sombra e luz né é algo que a gente traz para a gente entender melhor isso então o que que acontece né toda criança ela nasce com emoções primárias essas emoções medo tristeza raiva nojo é isso é inerente qualquer ser humano nasce com esses sentimentos né com essas emoções a partir do momento que a gente vai crescendo e vai acontecendo as coisas nós vamos criando máscaras e as máscaras vão colocando vão fazendo acontecer o que a gente chama de emoções secundárias que aí é que é complicado por quê? porque quando eu vou me abastecendo das emoções secundárias muita coisa fica no meu oculto e eu não consigo enxergar então ciúme né uma dependência emocional uma ira que vem muito grande é coisas desaberbadas é inveja é tudo isso gente são sentimentos secundários emoções secundárias e quando a gente vai tratar isso lá quando a gente vai olhar lá atrás a gente vê ali um medo uma raiva que tava ali fechada trancafiada dentro de si e começa a tomar uma proporção grande de uma personalidade que às vezes a gente desconhece nós em muito em muitos casos acontece de nós termos ações que depois a gente fica pensando meu Deus por que que eu fiz isso por que que eu falei isso né e ali o que tá atrás disso a rejeição atrás algo a ser olhado só que a falta de conhecimento ela ela traz essa complexidade por isso que a gente tem que buscar muito esse autoconhecimento por que porque aí a gente fica tratando com os efeitos e a gente não vai olhar as causas e aí também os padrões repetidos daquilo então se eu se eu sinto um ciúme se eu sinto uma inveja se eu sinto algo que é fora do contexto o que que está por trás disso e quando eu acho a causa isso na maioria das vezes é curado e a constelação ela entra bem nisso porque ela vai lá na raiz do problema ela vai lá na origem do problema né diga-me vamos aproveitar esse momento e vamos trazer um depoimento aqui que vai que vem exatamente de encontro com a sua fala e já aproveitando olha só o que a Ângela coloca aqui pra gente o amor nos encoraja a olhar cada vez mais para o fundo perto aquelas emoções guardadas por amor visitamos lindo movimento ai que coisa linda ai a Ângela a Ângela tem que estar aqui com a gente Ângela você tem que vir fazer uma live aqui com a gente comigo com a Claudinha já fica aqui o nosso convite né Claudinha sim sim vamos aproveitar a gente fez uma live né tá lá no meu Instagram uma live com a Ângela sobre amor interrompido que foi justamente esse viés aí que a gente trabalhou vamos lá então então tem depoimento ai vamos ver vamos trazer o depoimento o que que traz aí né dentro desse entendimento da constelação até onde ela pode chegar aí né quando a gente começa a conhecer tem tantos comentários depois a gente vai gente a gente já tá com praticamente uma hora de aula a gente vai expandir mais durante esses períodos são quatro dias que a gente vai ficar junto hoje é o nosso primeiro dia então tchê 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 tem mais tem muito mais a gente é receita começando a esquentar aqui esse movimento então vamos lá vamos olhar olha só esse depoimento que quando ele chegou pra gente a gente diz assim uau de uma pessoa que vocês conhecem que participa aqui do nosso canal SS por Gaia olha o depoimento desta menina Vanessa Leite olha só vim deixar aqui hoje o meu depoimento sobre o curso de constelação com a Claudinha e com a Michele eu já estudava constelação antes então quando eu fiz esse curso foi pra agregar me trouxe muito conhecimento me agregou muito e ainda digo que eu tive uma cura muito grande quando eu realmente enxerguei que eu estava deslocada do meu papel em uma das trocas de constelação eu percebi realmente que eu não estava mais no meu papel de filha e eu estava assumindo o papel que era do meu avô e meu avô faleceu de câncer de intestino e ninguém descobria porque que eu tinha uma doença de intestino e nada melhorava uma hora era uma doença X uma hora era outra doença e cada hora eles me davam um diagnóstico e nada melhorava quando eu me coloquei realmente no papel de filha eu tive uma cura muito grande então eu digo que foi um divisor de águas pra mim fazer essa constelação com as meninas e eu aconselho a todos participem vale a pena um grande beijo vim deixar aqui olha só né então coisas fala aí Claudinha tá microfone fechado Claudinha até onde a constelação pode atuar quando a pessoa realmente está aberta né para o processo então são coisas eu acredito assim que a constelação ela entra como técnica né uma técnica maravilhosa de grandes liberações mas ela entra muito fortemente como filosofia de vida também e essa filosofia gente ela pode ser ela pode atuar em qualquer tipo de terapia porque são as primícias né vamos lembrar então das três leis sistêmicas né as quatro que vem mais uma depois com a Sophie Heringer né a primeira lei de hierarquia pela primeira vez na vida a gente aprende realmente o que é honrar pai e mãe o que é honrar pai e mãe honrar pai e mãe é não julgar é não sentir vergonha é não sentir dó por que não sentir dó né acho que muitas pessoas perguntam mas por que não sentir dó porque eles são os grandes da nossa vida eles venceram a geração deles eles venceram o destino a que se propuseram por isso eles são são grandes e quando a gente olha a gente olha dessa maneira realmente eles se tornam grandes a segunda lei né a lei de compensação a lei de entre o dar e o receber num casal quantos relacionamentos né são infelizmente destruídos por falta né de comunicação por falta de cada um estar no seu lugar 50% de cada 50% do homem 50% da mulher né a lei entre o dar e o receber ele permeia as amizades ele permeia qualquer tipo sociedade qualquer tipo de troca onde 50% é de cada um a lei de pertencimento uma lei fortíssima aonde diz todos merecem estar dentro de um clã familiar então a maioria de tudo que nos acontece das repetições de dores vem muito por conta dessas leis por quê? porque quando eu não incluo e eu nem falo gente da nossa geração porque porque hoje a gente já está numa geração mais aberta a gente hoje se a gente teve um aborto se a gente passou por alguma situação a gente já tem coragem de falar sobre isso mas as gerações antigas não tinham quantos abortos não foram vistos quantas pessoas né que quantas pessoas que cometeram atos até mesmo cruéis ou perderam fortunas e foram ali rechaçados pela família foram esquecidos completamente então o que que diz essa lei de pertencimento se não fizeram o processo de inclusão aquela memória ela vai migrar através do nosso das informações do DNA para os nossos representantes então e depois vem com a Sofi né a quarta lei que é o sim embora a gente a gente reflita nossa nossa dor foi muito sofrida nossa história foi sofrida mas é uma história de força eu digo sim a essa história que me construiu eu não tento tirar nada eu não tento apagar nada eu não eu aceito tudo porque porque gente quando eu pego tudo e eu aceito tudo ali existe uma humildade dentro do meu coração ali eu me torno pequena e ali sim eu posso tomar toda essa força que vem dos nossos ancestrais então é uma baita lição né é um desafio né Claudinha é uma baita de uma lição e é um grande desafio porque quando eu começo a olhar tudo que eu vivi na minha infância que tem a ver com as minhas experiências eu começo a receber consciência de que eu preciso mudar as minhas experiências quando eu ganho consciência olha só então esse essa aula de hoje ela trouxe exatamente isso essa relação conosco essa relação com que eu julgo dos meus pais porque tudo que eu julgo eu repito essa relação da rejeição como é que eu lido com a rejeição dos pais porque muitas vezes gente é a gente que rejeita os pais e se eu rejeito o pai porque 50% a gente é papai 50% é mamãe 50% mamãe 50% papai se eu rejeito o pai eu estou rejeitando 50% de mim mesmo se eu rejeito a mãe eu estou rejeitando 50% de mim mesmo e se eu julgo eu repito exatamente as ações do pai e da mãe na minha vida é um desafio gente é um desafio mas quando eu começo a receber consciência eu começo o que? a colocar informações novas através de uma consciência nova no meu clã nas informações porque sim a gente não muda ninguém aquilo que a gente falou né só que a gente pode mudar a gente pode mudar as nossas crenças limitantes por crenças abundantes como é que eu faço isso? quando eu mudo automaticamente eu começo a me colocar no meu lugar eu me colocando no meu lugar porque todo amor precisa existir uma ordem já diz Bertin o amor e a ordem elas precisam andar juntas então quando eu me coloco no meu lugar porque muitas vezes como diz a Vanessinha ela estava no lugar do avô ou seja cuidando da mãe ou do pai enfim né a gente não expandiu ali mas o que que acontece quando vezes eu me coloco as vezes a gente é mãe da nossa mãe na verdade nós somos o pequeno a mãe é grande né como a Claudinha falou as vezes a pessoa tem dó porque a mãe as vezes está acamada né o pai está acamada aí a gente entra naquele espaço de dor mas quando eu honro a história dele eu começo o que a olhar pra força e é esta força que faz eu me colocar no meu lugar e aí eu começo o que a mudar os meus hábitos e a gente sai daquele fluxo daquela dor daquelas crenças limitantes e começamos a desenvolver crenças abundantes porque a gente sabe que a gente tem ligação com o nosso pertencimento e eu só mudo quando eu rompo aquelas crenças e eu começo a colocar novos hábitos positivos e aqui é onde tudo muda e a gente só muda quando a gente consegue a gente consegue quando a gente recebe consciência então pra gente pra gente agora selar esse primeiro momento vamos pegar caneta papel e vamos olhar exatamente nesse momento pra onde que eu preciso receber consciência qual é o lugar que eu preciso receber consciência a gente tem aqui uma questão bem importante a gente tem vários comentários aqui Claudinha mas vamos começar a olhar pra isso porque amanhã a gente vai dar continuidade sobre hoje gente então assim olha só vou pegar alguns comentários tem muitos comentários aqui mas diz assim olha só Franciele minha mãe teve depressão pós-parto dos três filhos e acabou que eu fui criada durante 15 anos pelos meus avós mas sempre tive contato com os meus pais ficava nas férias escolares com eles eu com os meus irmãos ok mas e como é que é isso né pra Franciele agora é tudo tranquilo é tudo muito resolvido ou tem coisas que eu preciso olhar que eu julguei que eu tô repetindo ou tem coisas que eu tô carregando como lealdade e ainda tô repetindo padrões aqui na minha vida o que que eu preciso olhar então vamos começar a olhar pra isso gente vamos começar a partir de agora eu vou deixar como teminha de casa porque amanhã a gente vai expandir mais né Claudinha depois pergunta aonde que foi esse trauma vezes comecem a olhar pra isso vezes tá lá na barriguinha da mãe vezes tá na criança né vezes tá em algum momento que a mãe esteve ausente como a gente comentou alguns momentos ou teve a ruptura do pai uma separação enfim vamos olhar pra raiz onde é que tá a raiz onde é que tá a origem dessas raízes né aonde que tá isso então quando a gente começa a olhar vamos mais um pouquinho a fundo vai olhando pras experiências da família né e veja o que que vocês estão carregando qual é a lealdade que a gente vai começando a resgatar algo que precisa ser transformado aí dentro então vamos fazer esse teminha de casa pra amanhã a gente tá junto vamos Claudinha que que você acha Claudinha perfeito e olhar pra isso a gente é olhar pras nossas vulnerabilidades né muitas vezes a gente mascara né então é uma oportunidade única de tá realmente olhando pra dentro pra aquilo né que ninguém né que ninguém olhou ainda ou tem medo de olhar ou sempre se prende né então vamos lá eu vou ler aqui um trechinho do próprio Bert que diz assim toda criança ama seus pais independente de como eles são as crianças se sentem seguras com alguém que deseja ajudá-las quando essa pessoa ama e respeita os pais que elas carregam dentro de si então o que que o Bert quer dizer né com essa frase quem tem pai e mãe no coração se permite ser amado então fica essa 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 frase dele tão tão importante né o quanto a gente permite amar e ser amado então gente não se trata do outro sempre se trata de nós sempre se trata de nós e do que fazemos com tudo isso né ah lá já quero fazer minha constelação com vocês me sinto preferida vamos vem com a gente vem com a gente é Claudinho olha que coisa gratidão gratidão ainda tinha muita coisa aqui ainda né foi o que parece que a gente acabou de começar mas não é não é nossa intenção né cansar vocês então a gente hoje a gente vai encerrando com todos esses questionamentos mas amanhã a gente vem com um grande tema aí que é a escassez olha só a gente vai tentar entender como que isso vai como que isso vai reverberar para ver se a gente vira a chave vamos para os comentários Claudinha tem bastante aqui antes da gente finalizar e aí você vai completando aí se tiver mais algum assunto para trazer né do que a gente vem conversando fica à vontade vamos lá Karina desde a minha primeira constelação sonho constante com meu ex-marido coisas para olhar Karina com certeza com certeza tem que olhar gente relacionamento afetivo é algo muito sério por quê? porque todos os relacionamentos que a gente teve gente desde a nossa primeira infância lá que a gente sabe que a gente teve aqueles namoradinhos a gente vem trazendo ciclos que estão todos abertos então se está sonhando tem que olhar honrar perceber se ficou mágoa ou se deixou mágoa e fazer a liberação o amor né tudo dentro do coração não precisa ser falado não precisa procurar pessoa no coração tem que fazer a liberação tá aí batendo na porta tá batendo na porta energia energia que tá pedindo pra olhar e aqui ó culinary dicas for you meu coração é tanta gratidão por estar aqui esta noite mais uma vez fui guiada pelos meus mentores tenho muita vontade de fazer constelação para o entendimento de algumas coisas gratidão meninas entra lá no nosso grupo entra aqui gente pra aqueles que estão chegando né nessa aula de hoje sai do chat clica ali no link que tá entra no nosso grupo porque lá é um grupo onde a Claudinha faz constelações toda semana e é o grupo onde a gente vai colocar vai trazer as aulas pra vocês e vamos abrir novamente a oportunidade de vocês estarem juntas com a gente fazendo toda essa transformação porque esse é um início né gente toda vez que a gente vem aqui é com todo o nosso amor toda a nossa vontade de trazer algo que vai transformar a vida de vocês então esse é o nosso propósito a Juliette já colocou aqui ó se inscreva vai fazer o curso com ela super indico querida Juliette tem depoimento da Juliette a gente vai trazer aí nesses últimos dias nesses próximos dias vamos lá quem mais Kátia, Simone boa noite adoraria Karina nossa total super recomendamos super recomendamos a biografia do Gart gente o Bert Hellinger é uma pessoa extraordinária extraordinária ele é teólogo psicanalista filósofo ele escreveu 115 livros imagina a constelação ela está no mundo inteiro e esse livro que está né que é atrás de mim é a autobiografia dele então ele conta toda a história dele inclusive ele participou da segunda guerra mundial e é uma leitura gostosa assim então super recomendo super recomendo olha Dani tem depoimento da Dani também acho que a gente pode fechar com mais um depoimento aqui né Claudinha a Dani colocou aqui no decorrer do curso fui vivenciando os temas abordados e conversando com pessoas do meu convívio presenciei muita transformação não somente em mim mas em todos com quem dividir esse conhecimento como diz Bert né quando alguém se cura cura toda cura toda a ancestralidade até tá aqui até tá aqui quando alguém decide quando alguém decide curar-se ele se transforma em uma obra de amor e compaixão já que não se torna saudável somente a si próprio mas também a toda sua linhagem é um exemplo né e a Dani completa dizendo às vezes uma simples palavra de amor e não julgamento mudam diversos sistemas família colegas de trabalho clientes gente isso aqui é uma grande verdade é incrível porque assim ó quando a gente entra no espaço da constelação a gente sai de qualquer julgamento e a gente entra no espaço do entendimento e da compreensão e principalmente através do olhar deste amor porque a gente não percebe o quanto a gente vai nutrindo um amor que adoece durante ao longo da nossa vida porque a sociedade ela nos condiciona a isso a gente aprende isso né o empoderamento do super ego de coisas de isso daquilo daqueles sentimentos de vingança de raiva que vai aflorando e dentro da constelação a gente entra num espaço de amorosidade onde a gente compreende o que é que nós estávamos projetando o que que estava espelhando na nossa vida ali e nesse momento a gente a gente entra num espaço de compreensão e diz assim nossa é isso que eu precisava olhar e aí começa a ficar leve porque a gente começa tem energias gente que a gente vai carregando na nossa lealdade familiar que a gente carrega e que está pesado e no momento que a gente olha para isso que a gente recebe né que a gente trabalha as frases de curas que a gente olha o que realmente está pedindo para ser visto parece que a gente tira assim olha 100 quilos da nossa bagagem né Claudinha gente nunca foi tão bom estar no nosso lugar né eu sempre falo né o que é carregar o que é da gente é muito leve é muito leve ai que coisa linda vamos fazer constelação olha quanta gente fazendo constelação gente é é o momento é o momento vamos fazer o curso de constelação porque assim gente dentro do curso de constelação é aquilo que a gente fala é constelação na prática e como filosofia de vida porque basta a gente fazer uma constelação ok mas quando a gente traz a constelação como estilo de vida a gente trabalha nossa numa expansão muito grande a Dani ela entrou no nosso curso de constelação na verdade foi um projeto piloto que a gente iniciou né bem no início do ano e ela tem vamos contar o depoimento dela aqui vou colocar o depoimento da Dani aqui olha só o que ela fala ela não entrou para ser consteladora mas ela olha só olha só o depoimento da Dani vou colocar aqui tem muito depoimento isso isso deixa a gente muito contente né porque ainda essa semana eu estive num workshop com a Sophie Heringer e ela e ela colocou muito essa questão né a questão de primeiramente a gente se experienciar dentro da proposta do que é vivenciar a constelação familiar em nós na nossa cura para depois pensar se quer se tornar um constelador diga antes de botar o depoimento da da Dani olha só que forte a Francine meu pai pediu para minha mãe me abordar cresci tentando ter atenção dele não tive e minha mãe descontava o fardo em mim olha que forte é uma baita de uma história e aí fica né os traumas para serem curados e a força que você tem Francine para a vida diga-me você não é a primeira e nem a única pessoa a passar por isso lembra sempre você fez a escolha de vir para cá para este planeta e dependente de qualquer coisa a sua mãe ela te deu a vida aqui ela te ela permitiu que você viesse porque assim gente uma mulher ela tem a gente não sabe o que que esta mulher estava passando naquele período mas se a gente for olhar a mulher ela tem o controle ali dela continuar com esta gestação ou não Mi não amanhã a gente vai falar muito sobre isso porque a gente vai ter que tomar a força da mãe amanhã a gente vai ter que tomar aprender a tomar a força da mãe a força do pai para trabalhar a escassez então amanhã não percam que a gente vai trabalhar muito sobre isso vamos lá então para finalizar aqui com o depoimento da Dani Francine vem amanhã porque vai vai reverberar muito para você e a gente já extrapolou aqui o nosso tempo mas vamos lá olha só o que a Dani falou aqui nesse depoimento olha que bacana Oi eu sou a Dani eu iniciei o curso de paraquedas né para autoconhecimento mesmo não pretendia me tornar uma consteladora mas no decorrer do curso com tanta com tanto apoio ali eu fui me sentindo acolhida né e com tanto apoio que a Claudinha e a Michelle nos deram e dão até hoje né mesmo depois que finalizamos o curso elas ainda nos dão apoio foi me dando segurança e me descobri uma terapeuta e só minha gratidão Michelle Cláudia e colegas também porque a gente cresceu muito junto a gente se apoia até hoje né é uma é uma equipe ainda né a gente é um time e a gente está junto aí beijo ai gente que coisa linda vocês vão conhecer todos eles né Claudinha sim é muito é muito gratificante né dever uma pessoa ali que procurava internamente procurava por um propósito e de repente o propósito se fez né muito legal muito legal ai meus amores nossa imensa gratidão agora bem rapidinho vamos finalizar aqui com os últimos depoimentos ai gente olha só aula maravilhosa amor transborda diz a Juliette Angela gratidão pela sua contribuição entre no grupo da constelação recomendo olha só quem mais Kátia parabéns trabalho fantástico gratidão vamos estar juntos amanhã gente compartilhem essa aula com as pessoas que você sentem que precisam dessa transformação compartilhem porque o que a gente traz aqui é conhecimento é expansão é libertação olha Vivi lindona gratidão quantos desafios quanto conhecimento precioso gratidão Karina esse curso não posso perder Karina você tem que estar com a gente nossa vai ser muita expansão pra você muita expansão isso ai Karina Juju já dando esse apoio coraçõezinhos aqui gente é incrível Ana Carol manda o link Carol olha só meu amor tá aqui na descrição dessa live é só sair do chat entrar ali na descrição que você vai ver o link do grupo aqueles que estão entrando agora vai ali porque dentro do link a gente vai colocar os links das nossas aulas dizendo que a gente tá ao vivo aqui né colocando o linkzinho e tem material também né tem material a gente traz aí os materiais pra vocês combinado oi querida tô em lágrimas aqui meninas gratidão que coisa linda Dani esse curso será um divisor de águas na vida de vocês pois é muito enriquecedor sem palavras para descrever sentiram o chamado façam esse curso gente gratidão minhas células estão aqui ó vibrando gente que coisa linda o curso o curso o olhar muda com o curso o olhar muda gente o que que acontece eu e a Claudinha a gente vem aí né nessa expansão eu fiz alguns cursos a Claudinha fez outros tem outros cursos no mercado só que assim toda vez que a gente faz um curso a gente já fez né gente quanta coisa ainda precisa existem muitas necessidades dentro do curso que muitas vezes é jogado a informação ali no início do ano a gente recebeu o chamado eu e a Claudinha nós nos unimos justamente para entender a necessidade de vocês e trazer um curso completo por isso que é constelação familiar na prática e como filosofia de vida a gente a recém está começando a expandir a recém é uma gotícula homeopática que a gente trouxe aqui para vocês e já expandiu bastante então Francine gratidão a todos né ó estarei aqui a Francine dizendo gratidão a todos que estiveram presentes aqui do início ao final a recém a gente começou esse movimento a gente tem mais três dias juntos vocês sabem que vai ser hoje amanhã terça e quarta a gente vai fazer esta aula às 19 horas entra no grupo para vocês receberem os links das aulas já estão disponíveis aqui no canal clica ali no lembretezinho porque a nossa memória ela é muito dispersa às vezes a gente está fazendo outra coisa e nossa perdi entrando dentro do grupo a gente consegue lembrar vocês colocando o lembretezinho ali acionando na aula de amanhã né de hoje da manhã vocês também vão receber a informação do YouTube tudo isso ajuda a vocês a lembrarem porque amanhã é segunda-feira às vezes está vindo do trabalho às vezes não está conseguindo em algum momento assistam vai ficar gravado porque muitas pessoas vai ficar gravado mim Claudinha sim está aqui vai ficar gravado por alguns dias para vocês tá Anália que Deus abençoe grandemente vocês querida Anália está fazendo terapia comigo olha que coisa linda Angela amo vocês beijos colegas beijos 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 Regina a constelação nos ajuda a ressignificar a nossa história todos nossos alunos da constelação familiar olha que coisa linda Marcinha Andrade amo vocês Claudinha Michele vocês são especiais Marcinha queridona Claudinha considerações finais para a gente finalizar meu amor eu acredito que veja a gente para mim parece tão ainda a gente falou tão pouco e já olha quantas fichas e quantas aberturas chegou então amanhã venham escassez financeira amanhã realmente vai ser bem isso escassez financeira a visão sistêmica sobre isso com a mãe o dinheiro vem com o pai o dinheiro fica aí vamos trazer toda uma informação aí e vamos ver se a gente consegue trazer um exercício sistêmico também para ver se a gente faz uma liberação uma liberação aí nessa parte financeira e dizer que é sempre um prazer muito grande estar aqui vocês me dão a honra de poder falar porque a gente só pode realmente ter noção que a gente tem um conhecimento quando a gente consegue transbordar esse conhecimento e sem vocês isso não seria possível então gratidão fazemos tudo isso com muito amor e amanhã a gente está aqui amanhã tem exercício na prática então Claudinha vamos fazer exercício sistêmico vamos liberar vamos fazer essa liberação para né entrar bastante grande venham venham gente amanhã a gente quer o dobro de pessoas nessa live então compartilhem convidem as pessoas para estar aqui com a gente porque vai ser muito importante quando vocês estão ao vivo com a gente a gente consegue identificar a gente lê as perguntas de vocês as dúvidas as experiências que está precisando liberar olha quantas fichas caíram né Silvinha trouxe uma informação bem importante já começamos a olhar receber consciência vocês aí de casa já estão recebendo consciência e isso para nós é o que vale a pena porque a gente o nosso trabalho só vale a pena quando a gente consegue tocar no coração de vocês e realmente fazer o nosso trabalho acontecer aqui Gilvanete não perdeu assiste vai ficar gravadinho aqui vem com a gente olha a Liliana Mato saudade eu e minha mãe levou 10 anos sem ter filhos no decorrer desses anos ela teve 6 abortos espontâneos e depois de um tratamento de buzite ela engravidou de mim olha só que informação né e Silvinha gratidão Michelle e Cláudia super recomendo o curso estou com saudade das nossas aulas a gente vai retomar nossas aulas gente é uma igreja que é tão lindo isso vai ser incrível meus amores gratidão amanhã a gente se vê no mesmo horário aqui combinado? beijo no coração uma abençoada e linda semana para vocês com muito amor e muita gratidão a gente nem se despede a gente só diz até amanhã beijo grande gente até amanhã olha a Kali dando tchau tchau